Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda e amada série de Minecraft com mods no Minecraft 1.6 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje minha gente linda, como comentado com vocês anteriormente Eu vou minerar em linha reta por uma hora com o Marretão Supremo A picareta que quebra 3x3 em instante mine com durabilidade gigantesca E se isso não for suficiente, eu vou ver o quanto de minério gera E nós vai ficar ricão Ah, e só pra vocês ficarem cientes, esse jarrozinho que tem aqui no meu cinto Ele faz eu conseguir pular duas vezes Eu sei que tipo né, top 10 coisa mais legal do mundo pra se mostrar Mas isso aqui eu achei legal né, lajota confusões Ah, aliás, oiê, bom, como vocês estão gente, estão bem? Espero que sim Então gente, só queria passar aqui pra falar que eu tô curtindo muito postar dois vídeos por dia É, vocês estão conseguindo deixar o gostei em todos os vídeos Então eu tô ficando feliz pra caramba, obrigado de verdade E também pra quem não tá ligado, gostaria de pedir pra você Deixar o gostei nesse vídeo e se inscrever no canal Porque é o seguinte, esse vídeo aqui que tá sendo 11 da manhã, não é? Se esse vídeo aqui pegar 30 mil gosteis até as 5 da tarde Hoje vai ter um segundo vídeo às 5 horas Então faz aí o seguinte, para aí, desce, deixa o gostei E se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber o vídeo na hora que ele sair pra você, fechou? E se você quiser ajudar ainda mais pra chegar nessa meta o quanto antes Pega o canal e manda pra algum amigo, fechou? Dripcraft tá sendo uma série muito da hora E o feedback tá sendo insano Então obrigado do fundo do coração Enquanto você estiver deixando os 100 mil gosteis Eu vou estar trabalhando, nem que seja o dia inteiro Pra postar dois vídeos Porque eu tô feliz com isso Tô muito feliz, de verdade Enfim Pra quem não tá ligado, no último episódio Eu e o Manoel Quinho fizemos essa fornalha aqui Pra você que não tá ligado nessa fornalha Deixa eu ver alguma coisa que eu posso esquentar aqui Pode ser Nether Hack Que tanto faz que eu vou esquentar Bom, eu vou deixar dois gravetinhos aqui E vou atacar a Nether Hack Sim, dois gravetos Eu esquentei em um segundo Um pack de Nether Hack Isso é pra qualquer item Só que não para por aí Mas se você quer saber melhor Passa no último vídeo do canal O vídeo de ontem Pra você assistir e não perder nada Ou desce aqui na descrição Que tem o link da playlist completa Com todos os episódios da série Então Faz uma maratona Dripcraft aí com o Manoelajota, fechou? E bom E do último vídeo pra cá Eu ajudei o menino Poo O menino que tinha um jacarezão ali A fazer uma exploraçãozinha A ideia da exploração em alguns itens Então deixa eu mostrar pra vocês Eu ganhei esse guarda-chuva aqui Que ele faz cair É legal Ganhei essa espada diferente aqui, ó A gente vai testar lá com o tempo Pra ver se vale a pena ou não Fiz umas espadinhas de bronze Mas Não é tipo top 10 coisas mais legais do mundo Mas eu fiz E Peguei Tudo que tá Daqui pra baixo E bom Eu tenho alguns artefatos aqui Como Vamos ver se a gente consegue usar tudo Esse chapéu Que aumenta a pilhagem A mata mobs Não vou conseguir usar ele Por causa que ele é no lugar da visão noturna Então eu não quero Essa luva Que causa dano de fogo Quando eu bato em alguém Mas eu não quero Porque essa aqui bate rápido É mais legal Esse cinto aqui Ele aumenta a minha vida Mas não é tanto E eu prefiro o cinto de pulo duplo Que é mais legal Esse colarzinho aqui, ó De coração fofo Que aumenta a minha velocidade De movimento Depois que eu sofrer dano Mas também não vale a pena E esse colar de espinho Que quando alguém me baixa Tem chance da pessoa levar dano de volta Mas também não vale muito a pena E por último Temos uma bota Que permite eu andar Sobre qualquer fluido Vamos testar E a gente tem steel leaf Que é uma pena muito boa Pra se fazer armaduras do Tinkers Porém Nessa versão ainda não tem Então não vai dar Triste Mas vamos testar andar na lava Na água primeiro, vai Ó, estamos correndo E... Tá, isso é legal Isso é muito legal Pera, vamos na lava Vamos na lava Tá bom Estamos no deader Elastiquinho pra qualquer lado Pra eu sair pra lava logo Ali parece ter lava Bora Ah, eu não mostrei pra vocês O pulo duplo, né, ainda Ó, que legal Calma aí Ó, pula uma vez Pula duas Tá, eu caí na lava aqui Mas eu não tava correndo Então tudo certo Ó, ali tem uma área pra correr Boa, bora E corre Ó, louco Ó, louco Funcionou Vamos aproveitar e pegar Aquele chapéu ali Que parece da hora Ó, tem um chapéu legal ali também Vamos lá pegar Mano, da hora demais Eu vou deixar ela na minha mochila aqui E quando eu precisar eu pego Por causa que a minha prioridade É a bochinha que eu corro mais rápido, né Aliás, um tempo atrás O Carlinho chegou em mim Não lembro se eu gravei isso ou não Mas ele tem a plantação dele de batata, né E ele falou que eu podia pegar Quantos eu quisesse Aliás, a gente que a casa do Carlinho sumiu Deixa eu fazer ela aparecer aqui Mano, muito da hora, né E tá lá Casa do Carlinho Vamos ver se as batatas Tá aqui, ó Não, tá na outra casa Então vamos esconder a casa dele de novo Pra ninguém mexer, né Deixa a casinha dele em paz Aí, ó Tá lá Ô, da hora demais isso, né, gente Carlinho é louco Ó, gente Peguei as batatas lá no Carlinho Só que eu vou mostrar pra Nogal A minha bota ainda na água Ela não sabe ainda dela Vamos ver a reação dela Tá bom Tá vendo aquele pilar de madeira? Pedra, sei lá, aquilo Tá, vamos lá, tá bom? Tá Tá Qual a sua opinião sobre Interessante Legal, né Aham Qual que é essa? É uma botinha encharcada que é de couro Ah, de couro? É, não é de couro Mas ela parece que é de couro É uma artefact Eu achei ela Eu achei legal Eu queria te mostrar Eu tenho mais um item pra mostrar Peraí, vamos ali Vamos ver se esbanjar Ó, tá gostando da minha prainha azul? Eu gostei Você vai deixar ela toda azul? Vou Ó, eu não tenho certeza Mas tá, tá Eu não lembro qual que é Mas tem uma varinha do Botânia Que é fácil de fazer É bem início de jogo Que ela troca os blocos pra tu Não sei se vale a pena Mas fica a dica É, eu vi uma que não é que ela troca Mas tipo assim Ela... Ah, tem a de colocar De colocar é boa Ah, mas então O outro item que eu queria mostrar É... Tu tem alguma coisa forte Que dá dano, algo do tipo? Ah, não Só um machado de jima normal Ah, bom Vai servir, tá bom Vai Pera Legal, né? Não entendi Não entendi Ele bloqueia O machado consegue bloquear ele Mas coisas normais Tipo, ele defende qualquer coisa Você pode tacar o item Que tem mais dano do jogo Se eu tiver assim Ele vai defendendo Eu vou tomar dano E por que que tá fazendo barulho de coelho? Sou eu? Porque ele tá defendendo O coelho é você O coelho é você Para de trapar Vai muito da hora, né? Olha aqui esse botão O botão de falar Tá no meu capos, velho Eu tenho que mudar esse negócio Entendi É muito interessante, amigo Peraí, peraí Vem cá, vem cá Agora eu vou ensinar vocês Como dar tchau Para os seus amigos Ó, fica aqui Tá, olha pra mim Eu vou mostrar uma magia nova Esse item aqui é novo Ó Você não vai matar não, né? Não, não Olha pra trás e... Pra cá agora Você sabe da magia, gente? A magia do sumiço Agora ela vai ficar na dúvida Será que ela ficou na dúvida? Isso é legal, né? Oh, oh, oh Oh, oh, galera Gostou da magia? Oi Interessante Como foi esse bloco? Oi? Ai, fornalha É fornalha Que bonito Eu vou fazer elogio É difícil É muito difícil Obrigada, amigo Você é o amigo Tamo junto, amiga Tchau 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 Legal Bom É... Vamos esquentar as batatas, né? Eu vi que tem um espaço Para upgrade aqui no mod da fornalha Depois eu vou dar uma olhada É, pelo que eu olhei aqui Tem vários upgrades Mas nenhum é muito útil Então vamos só Colocar as batatas aqui assadas Comemorações E vamos se arrumar Para poder sair minerando Em linha reta Por uma hora Com a nossa super marretona, né? Tá Estamos aqui Na base do menino Pedrux Porque eu tava pensando Será que dá pra encantar o marretão? Hum... Tá, não dá Então o marretão dá pra se colocar livre de encantamento Mas encantar, não Tá, mas não vai ser problema Porque a única coisa que eu queria colocar nele Era remendo Então não vai mudar nada Porque ele já é incrível E remendo só dá através de livro Agora que eu ponho pra pensar Enfim Eu estava pensando Em pegar essa mochila de ferro Que eu tenho aqui E dar upgrade nela Até o nível máximo Porque assim Além de eu poder encher Em vez de encher uma só Backpack Eu posso encher duas Na nossa mineração Isso seria muito bom Ó Fizemos uma mochila de ouro Uma mochila de diamante Mais uma de ferro Tá, vamos tirar um ourinho aqui Da nossa fornalha Pra poder fazer mais ouro Mochilita de ouro De diamante E se eu não me engano É pra eu ter Duas barras de nederita aqui Que eu venho na casa Irundada do Apu Porque aqui atrás Ó, ó, ó Ó o que tem Então mochila de nederita 1 Mochila de nederita 2 Uma delas Eu quero que seja azul E a outra Eu quero que seja branca Se bem que acho que rosa Ia ficar da hora Deixa eu testar trocar azul por rosa Dá pra misturar cor Olha Eu fiz um rosinha mais claro Que da hora De qualquer forma O meu plano é colocar Melhoria de pegador Em ambas Então Vamos fazer dois Desse daqui Bom, faltou linha pro craft Mas se eu não me engano Ali naquele waypoint Que eu marquei agora É pra ter uma daquelas Dungeons de aranha Se for isso mesmo Lá tem muita linha Dungeons de aranha É boa Tá, bora pegar umas linhas aqui E a gente vai conseguir Fazer nossos itens Tô bem ali no meio Que a gente tem mais já direto Ó, já temos 40 Bora pegar mais Vamos aproveitar e pegar mais Vai Tá, então agora Temos duas bases de melhoria Com as duas bases de melhoria A gente vem aqui E faz duas melhorias de pegador Vamos tentar evoluir eles um pouquinho mais agora Melhoria de pegador 1 Melhoria de pegador 2 Vamos colocar aqui Primeira mochila configurada E segunda mochila configurada Agora, na teoria Só falta a gente fazer uma coisa Minerar Temos comida Temos mochilas É só ser feliz A questão é Tá, a minha mochila está cheia Se eu dropar esse item aqui Ele veio pra Então a mochila pode estar no meu inventário Que ele vai pegar Bom Então Nós estamos 100% prontos Pra sair minerar Porém Oiê Oiê Você tem lápis lazurinho? 36, serve? Acho que serve É só pra pintar as areia Acho que nem vou precisar disso tudo Ah, pega tudo que precisar, amiga Nossa, é muito caro Pinta por bloco Achei que fosse por pack Não, é por bloco Ah, por isso que eu falei que pode pegar Hein, eu descobri um bagulho muito legal Ah Ahn Tá ligado quando você coloca um corante na mochila e pinta ela? Aham Então Eu fiz uma mochila branca Até normal, né? Aí eu fiz uma azul Só que eu falei Eu acho que rosa vai ficar mais legal E daí eu coloquei o rosa Só que ficou uma cor estranha Daí eu coloquei outro rosa E daí ficou assim Significa que Porém Conforme você coloca as cores Elas vão juntando as cores Ahn Podia dar pra fazer uma mochila RGB, né? Fica legal Acho que não dá Mas dá pra você Formar um stone de cor Que não tem no Minecraft padrão, tá ligado? E bom Já que a gente vai minerar Vamos pra um local apropriado Vamos pra Lajota Explorações Eu gosto daquele local Aqui, ó Lajota Lajota Exploration Aqui é uma área boa pra minerar Porque aqui a gente tá Lá pro 25 mil 25 mil Então a gente não vai atrapalhar ninguém, tá ligado? Ó uma dungeon Eu já vim aqui? Ah, eu já vim aqui Aqui é uma camada boa pra minerar Agora o que a gente faz É andar em linha reta Por uma hora Ou até quebrar o machadão E ficar rico de minério Porque se lotar a nossa mochila Pera aí Só dar uma arrumadinha nisso aqui, né gente? Bom, porque se lotar essa mochila Os itens vai pra essa E depois pra essa Que todas têm esse espaço enorme Vai dar bom Então, editor Vamos ver Boom, boom Timelapse Ah, e aliás Se você tá gostando dessa ideia E quer que eu faça mais vezes Com outras formas Outras dimensões Outras picarelas Outros negócios Deixe um gostei no vídeo Que é muito importante pra apoiar E vamos ver qual vai ser o resultado disso E vamos ver qual vai ser o resultado E foi Terminamos de estragar o marretão Que tem basicamente 5.760 de durabilidade Agora pra reparar ele É só pegando mais Steve Nits Depois eu pego lá no Nether E se algum de vocês acharem que é legal a ideia Eu posso ir atrás desse item aqui, olha Que é o Eternal Stella Pra fazer ele É ultra chato e complicado E a treta que precisa ir pro The End Então a gente não daria pra fazer agora Mas o legal desse item É que se eu apliquei ele em alguma ferramenta minha Ela se torna indestrutível Então o marretão seria eterno Se vocês acham que no futuro Eu devia trazer isso pra colocar no marretão Ia ser uma boa Então comentem aí Porém, agora O que eu quero mostrar pra vocês É o resultado Que o marretão Deixou pra nós Minerando até quebrar ele Eu vou ser sincero Não deu uma hora Deu coisa de 15 minutos Por causa que ele é tão rápido Tão forte Que literalmente Gastou 6 mil de durabilidade Rápido Eu não esperava por isso Porém, a proposta ainda foi feita Que era mineral uma hora Ou até quebrar ele Então deu certo Estamos animados Agora é só a gente ver o que ele gerou Ai, será que eu tenho Steve Nits Pra reparar meu marretão? Eu tenho duas barras de Steve Nits Será? Duas barras Deu pra reparar 1.600 de durabilidade Na teoria A gente precisa de 4 barras Ou 3,6 Pra reparar por completo Tá Então Seguindo essa lógica E eu quero Steve Nits Só que Steve Nits É chato de achar Porque tem que achar no Nether E ele é bem raro A melhor possibilidade Seria uma mineradora, né? O que vocês acham? Comentem aí Aliás Eu não mostrei pra vocês O resultado da mineração De 15 minutinhos Até quebrar o marretão, né? Então Galera Esse foi o resultado Vale lembrar que Todos os minérios Estão com toque suave Então não duplicou Não triplicou Nem nada ainda Então ainda é bom E Tcharam! Tem tudo isso aqui De coisa que a gente pegou Ó Tem mais de 50 ouro Sem duplicar Que vai salvar a nossa vida Tem lápis azul E tem diamante Que eu peguei sem toque suave Tem diamante normal ali Tem um montão de pedra diferenciada Tem quartos Que a gente vai precisar pra caramba Tem um montão de minério Diferente Que a gente vai precisar Tem redstone Que a gente usa toda hora Foi uma mineração bem boa Eu tenho uma ideia Melhor ainda De como conseguir mais minério Mas por agora Isso já vai salvar A nossa vida Eu tô feliz pra caramba Com o resultado Principalmente por causa das pedras Pedras era uma coisa mais importante Pra mim no momento Carvão também Então GG demais Enfim Nós temos muitas coisas Pra fazer ainda Porém Isso vai ficar Para o próximo episódio Pessoas Então deixem um gostei Que eu vejo vocês Hoje Às 5 da tarde Se tiver 30 mil gostei Desse vídeo Vale lembrar Que a gente tá Pra fazer A cidade Lá com o Alquim O spa vai ser Ainda hoje Se não A gente pode fazer Uma mineradora automática Quem sabe Enfim Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Não esquece Aqui na tela Nesse exato momento Se aparecer na playlist E outro vídeo De drip credit Pra você clicar e assistir Enquanto não sai mais um Hoje é 5 Então clica aí E eu vejo vocês depois É isso Nós falamos E Oba